E mais de 2 milhões e 300 mil contribuintes já podem consultar as restituições do imposto de renda referentes ao terceiro lote deste ano e também a lotes residuais. Os saques podem ser feitos a partir do dia 15 de agosto. Serão creditados mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site da Receita Federal ou ligar de graça para o Receitafone no número 146.